Bom dia! Gente, tem roupa pra pá, tem roupa pra secar, meu pai já fez cafezinho. E olha, papel de parede, vieram colocar ontem. Olha que lindo. Ficou bonito, né, pessoal? O que vocês acharam? Ficou bom? Aí, aqui dentro, não deu muita diferença, assim, mas, enfim, ó, esse. Eu vou fazer minha panquequinha. E sabe o que é essa caixa? As lembrancinhas, as velas. Eu tô tão feliz de estar em casa, gente. Eu acho que eu não vou, eu vou ficar um mês em casa, assim, viajar, sem sair de casa. Um mês sem sair de casa. Passar meu aniversário aqui. Pra quem não sabe, meu aniversário é dia 8 de agosto. Bom dia! Uhul, gente! Ai, que legal! Gente, recebidos. Ai, que lindo! Olha aqui, eu amo essa marca. Obviamente, é a minha cara. Me mandaram camiseta e boné. E também recebi esses produtos aqui. Que eu ainda nem consegui ver direito o que é. Mas, são bons. Pelo visto, aqui é um protetor solar. Esse aqui é um face wash, que eu tava vendo aqui. E esse aqui, não sei. Vou descobrir ainda. Mas eu amo receber coisinhas. Sabe o que tem nessa caixa aqui? Vestido de casamento civil e de pré-wedding. So excited! Filho, olha aqui. O que cegou pra mamãe? É real isso? Filho, é real? Filho! Controlando. O que será que tem aqui? 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 Obrigada, obrigada, obrigada. Consegui. É tão emocionante. Ai, gente. Tô muito emocionada. É. Mais uma promessa de Deus aqui, ó. Eu me lembro como se fosse hoje. O dia que Deus me pediu pra ir fazer isso aqui. E eu fui e fiz. Veramente italiana. Olá, pessoal. Agora que eu sou italiana. Veramente italiana. Gente, acabei de chegar aqui, ó. Meu lugarzinho, um dos meus lugares preferidos de Rio Preto. E eu estou indo fazer o teste de make. Vou cortar a frente e fazer teste de make. Para o quê? Para a noiva. Já estamos aqui, ó. Dá oi. Depois eu mostro o resultado. Ou não, né? Tem que ser surpresa. Como é que eu vou pra casa? Vou ter que tirar pra Tiago não me ver. Terminando a noite aqui, ó. Marlene chegou. Quem é? Marlene tá aqui, galera. É pro vlog, Mar. Fizemos churrasquinho pra receber a Mar. E aí, mamãe, tudo bem? Tudo bem. E agora eu vou dormir. Café ganhou um novo arranhador, né, nego? Tá que tá, já. Já tá, ó. Já que tá. Oi, meu amor. Ele já tá bem mais legal, gente. Graças a Deus. Já tá melhor. Vai, arranha, arranha. Aê, opa, vai. Aê, nego. Ai, que bom que ele tá arranhando. Tchau.